As histórias que os lobos agora deixaram de vir, mas ainda há anos de me lembrar de eles virem ali ao lugar. Mataram as velhas ali no campo e tudo. Ainda não há muitos anos. Entraram ali a um campo do meu sobrinho que vive aqui, ao lado. Mataram a ovelha. O anho levava-o às costas, mas tinha que levantar a rede e o anho caiu-lhe para dentro. Era uma cria mais nova, claro, mas esse não o levou mais. Morreu porque estava mordido. E a ovelha matou-a. Porque o lobo, diziam a eles, enquanto tivesse que matarem, matava-a. E depois que comia. E naquela altura começou-lhe a barrar uma senhora do lugar de acolá, a barrar então para aqui para os meus sobrinhos, que andava o lobo a matar as ovelhas na chave. E claro, foram lá. E o lobo depois fugiu. O meu sobrinho matou-lhe duas cabras. Num sítio levou-a, uma levou-a de arrasto. Até em baixo e depois comeu-a. E noutro sítio matou-a, mordeu-a, mas não a matou. E a cabrinha veio. Até fomos nós buscar num carretilho como este. Ali em baixo, aos campos. Uns a puxaram o carretilho com a corda para cima e outros de atrás. Mas como é assim, se estava mordida, morreu. A minha sobrinha veio na coroa, mas morreu. Estava mordida do lobo. Não me aproveitaram. Não.